Estão vendo essa obra aqui? É o Hospital da Criança, aqui no bairro de Areias, no Recife. Hoje é ordem de serviço formal, mas vocês estão vendo que já teve muito serviço aqui com o recurso da Prefeitura do Recife, liderada pelo prefeito João Campos, que hoje recebe o ministro Alexandre Padilha, representando o governo Lula, para fechar o convênio que vai colocar recurso federal para acelerar ainda mais as obras. Quando a gente está falando de mais de 500 mil exames que serão realizados aqui por ano, mais de 4 mil cirurgias, isso é um volume muito grande. Uma policlínica misturada com o hospital. A parte ambulatorial, a gente vai ter mais de 56 tipos diferentes de exame, diversas especialidades. Eu tenho certeza de que o seu avô e o teu pai lá de cima estão muito felizes com o seu sucesso, porque tanto um avô quanto o pai sempre esperam que o filho, o neto, seja ainda melhor. Você está sendo ainda melhor, pelo tempo que você tem, pela idade que você tem, pela experiência da gestão municipal, a inovação que serve.